Não pensa que eu vou cair na tua lábia não E se julgue eu sei julgar Senta pra tropinha da lanca de um só bandidão Vai senta e vai lá Vai senta e vai lá Vai senta e vai lá Não pensa que eu vou cair na tua lábia não E se julgue eu sei julgar Senta, senta pra tropinha da lanca de um só bandidão Vai senta e vai lá Vai senta e vai lá Meu goma se recente não vou me abrir DJ Silvestre Tenho alígio e aliança não posso namorar Pensa, pensa, pensa que eu vou cair na tua lábia não E se julgue eu sei julgar Coitado daqueles que desacreditaram no B-Beat B-Beat, B-Beat, B-Beat Só manda ela Eu acho que é o sac de Marconex Marconex Marconex, Marconex Que cês são loucas 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 Tendo família Na sota-brasil Cês são loucas Joda, nota, nota, nota Pé, 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 Tá com raiva de quem neném? Tá com raiva de quem neném? Hoje tem baile, sabe o menorzinho marola Nós patrocina pra ela se divertir Chamei no palco pra dançar vara gostosa E depois nós arrasta lá pro camarim Na água rosa a novinha se acaba Mas só se acaba pra depois sentar pra mim Vou gravar um videozinho Dela na onda Dela na onda O de bala no copo ativa o modo se vergonha O de bala no copo ativa o modo se vergonha E o LG vai catupar essa cavana E o menorca vai catupar essa cavana E o LG vai macetar Ela faz horror com a xereca Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da periquita dela Fazendo mais estrago que ponto 40 DJ Silvestre Ela faz horrores com a xereca dela Ela faz horrores com a xereca dela Não tem pena da periquita, 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 periquita Não tem pena da periquita, periquita Se eu ficar rodada, amiga Você tá bom e passar Tudo vir, tô na mesa virando garrafa IVA, menina Tomou tudo, tomou foda De nada Amiga Você tá bom e passar Tudo vir, tô na mesa virando garrafa Cê tá com a bebaça Tomou tudo, tomou fora As falas, tomou vergonha na mão DJ Silvestre Tá aqui no Gê, tá lá no Gê Depois que tu sai, cê vai ficar com o dente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu E tu sai aqui no Gê, tá lá no Gê Depois que tu sai, cê vai ficar com o dente Na pica tu desceu, na pica tu subiu Aí você sorriu, sorriu O fim do silêncio As piranha é maluca no baile do doze Não fica parada, as piranha é maluca lá nas casinhas Não fica parada Tá mexendo na bunda, rebondando a bunda na frente dos parça Tá mexendo na bunda, rebondando a bunda na frente dos parça Tá mexendo na bunda, rebondando a bunda aqui pros quebrada Tá mexendo na bunda, rebondando a bunda na frente dos parça Tá mexendo na bunda, rebondando a bunda aqui pros quebrada Olhou pra vida ou risadinha, já sei quem ela tá querendo O bravo eleito vira dança, que o bode já tá te vendo E vai descendo, descendo, descendo Safadinha, já fudei mas só se for com a amiguinha E brotar no meu plantão das casinhas E brotar no meu plantão das casinhas Tá no fuzil do malvadão Então deixa, deixa ela assar pra traficante Passar no bico de diamante Chama a amiga perversa pra sentar num talibante Tropa do DJ Naked e da catuca da gafadinha Já fudei mas só se for com a amiguinha E brotar no meu plantão das casinhas Tá no fuzil do malvadão Malvadão Safadinha, já fudei mas só se for com a amiguinha E brotar no meu plantão das casinhas Tá no fuzil do malvadão Malvadão Música